No campo! No campo! No campo! No campo! Se não nos faze, vocês não fazemos. Vocês teriam filhos traficados aqui. Não encaixas em matar. Aslay... Aqui daqui 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 da criança! Plaguez-nos lá no mestre! Ou não? Será que será o quê? Fala sós! Fala sós! Fala, Fala! Fala... Fala... É o quê? ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Vox, anima!